Tu tá de xingar o suporte? Tô given, cê pode olhar meu perfil aí, eu só ganho de xingar o suporte, se eu for jogar com qualquer outro boneco eu perco, velho. Confia que esse xingar o suporte é meta, tá? Tá certo isso aqui que não vai fazer? Pega, safado? Vai tomar exaustes e vai perder o flash, irmão. Merda, gastou exaustes. Ih, ele nem flashou. Em esto se convirtou no estro, ou rica? Vou mandar um sim pra ele. Nossa, exaustes demoram, hein, mano? 240 segundos, velho. Igual curar. Boa, Zigão. Vai arrebentando aí. Quando eles usarem skill, eu vou pra cima, vamos ver. Vai, usa um Qzinho aí, Vigar. Tá bom, só pra dar uns charnos nela. Fica agora. Eita, Zigão, mais jogando desse jeito aí. Zigão, quero ir pra cima deles, vamos? Sem range, irmão. Imagina eu entro na jungle do Caim, solo o Eirinho, velho. Ó, a gente tem a pressa pro jungle fazer o que ele quiser, velho. Puxo mais uma ali e volto. Baby, fica agora. Que dia que o quadro vai dar amor, vai pro YouTube? Boa pergunta, mano. Flash. Muito mesmo. E aí, Zigão, será que eu posso comprar um all-in do nada? Ó, Zigão é a atitude, hein, velho? Me arrependo de quase nada. Morri. Não vai ter como sair aqui, ó, vai. Vai. Ainda bem que a gaiola dele não voltou, velho. Que merda, essa lina aqui é embaçada, mano. Se eu não der all-in logo, eu vou só sendo picotado, velho. Tchau. Vou embora. Puxo o botinha e vou pra lá, ó. Chegando, fião. O cara é um Ziggs, ele consegue ficar de boa sozinho. Ó, eles não sabem, né? Por enquanto, né? Vamos ver se eles compram isso aqui. Não aparecer na visão. Acho que só faz, né, Guivara? Aí eles podem querer ir, Drake, ó. Tu é meu filho, Marquinhos? Eu era mais antigamente, eu eufórico. Hoje em dia eu meio que jogo de tudo aí, né? Filha do Guivar mandou 3 reais. Ele colocou o Donate mais alto por causa disso. Pede mosca, pede mosca, pede mosca, pede mosca, pede mosca, pede mosca, pede mosca. Puts, guys, acho que eu vou ter que pôr 10 reais aqui também, véi. É de boa? O que vocês falam? Chegou uma filha do Givy aí, véi. Agora eu entendi. Puts, dogão. Cuidado, cuidado. Porque é só garantir dragão, pô. Ele joga do quê, dog? Pô, aqui não é mata-sanami, não? Vai ficar moscando aí, namizinha? O bagulho é doido, irmão. Cadê? Dá aí vizinho aqui com o... O rapaz. Eu tô vindo aqui. Cadê? Oi, pai. De novo. Eu tô vindo aqui pra... Deixar claro a minha indignação. Que só ganha sub mulher aqui nesse chat, né? Criança vai pro caralho. Foda-se, criança, né? Criança não tem vez. Não ganha sub, não ganha porra nenhuma. Pagar um McLanche feliz pro teu filho, você também não tá querendo? Vem, chega aí, pai. Chega aí, com o X-Auzinha na massa. Seguro que ele te destruiu, matou. O Ziggão vai morrer pra levar, tá tudo bem. Mas ainda garante larva. Larva pra Ziggins é tudo de bom, véi. Nossa, eu tô entrando na mente desse cara aí. Eu sou folgado, véi. Bora que o bagulho é doido. Ai, eu podia ter lutado, véi. Mas não ia mudar muita coisa, não, acho. O cara entrou de uma forma que eu achei que ele ia lançar a braba, véi. Ah, tá. Tão lançando, né? Pistoro. Close. Saudades quando a bota era 800, hein, mano? Se não, eu já vendia meu barato aqui. Pegava a botinha. Ia ficar pica. Nossa, véi. Cai em vermelho. Chegou na hora certa, hein, véi. O fato desse cara ter esse W bufado agora fodeu o nosso rolê, véi. O fato é que eu vou morrer também, véi. O inimigo foi eliminado. Merda. Ainda bem que eu não tenho lá em cima. Se eu tivesse soltado, eu ia morrer igual um indianto aqui. Cara, precisava muito dessa aqui, véi. Vou ter que roubar uns minions do rapaz aqui? Eu acho que eu vou puxar o wave dele todo, véi. Espero que ele não fique tão brabo. Vou ter item pro dragão. Ainda vou ter o bagulho fechado, hein, véi. Ó, spike aí, mano. O spike do meu boneco é isso aí. Tô bem fortinho, véi. Beleza. Belo pique. Só não morre ninguém ali agora, pelo amor de Deus. Cara, eu não acho que a gente precisa guivar isso aqui, véi. Tá, se ele pegar alto, ele vai levar a mid, está pago. Ziggs tá machucando, mano. Tá tendo todo o jogo esse boneco, hein, véi. Olha que o Ziggs foi nerfado, né? Cuidado, hein, galenzão. Vai ter um rapaz aqui, véi. Dei slow nele ali. Se eleva a torre pra nós. Levou. Vai sair vivo ainda, véi. De malandro. Oi, pai. Oi? Hoje eu tô aqui, véi. Hoje eu tô aqui, tô. Ele tá de xin mid, não. Esse aqui é xinzal suporte, guys. Pode parecer ser meio estranho. Mas é forte, confia. Morri. Esse aqui é o xinzal. Falei que era forte. Não matei a Nami e morri ainda. Mata ali, véi. Mata ali, pai. Mata ali. Nossa, guys. Esse aqui é esse aí. Mandaram um negócio aí, véi. Mandaram um... Tão querendo aí fazer algo, hein, véi. Tão se passando por alguém aí, hein. Putz, perde tempo dando esse chase, não, guys. E o mid aqui, véi. O bagulho é doido, irmãozinho. Slow. Completa pra nós. Boa. Mais um. Mais um, mais um. Ó que eu pego. Ah! Tá bom. Esse Enecdo é folgado, hein, mano. Ele tá duvidando do dano que eu dou nele, né, mano. Tentou ignorar a torre ali e ficou fudido. Sua equipe destruiu uma toda. Slowzinho pra salvar o irmão. Nossa, aqui ele chutou o Caim, véi. E legítimo o slow salvou. Fica brabo não, Caim. Vai ter que apertar R em mim aí, irmão. Fica brabo não, Caim. Não quero ver você brabo, véi. O meu comando. Não! Aí o VG já é do time deles. Não é possível que tenha risco pra gaiola. 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 Pô, véi. Fez esse assado. O cara só apertou um Rzinho, véi. Acho que eu morri pra runa dele ainda. Cara, vamos lá, véi. O que eu vou ter que fazer aqui? Eu tô tomando muito dano AD com AP, né? Got it, hein? Got it? Beleza. Fia, véi. Cara, o Shinzao Sup, véi. E aí, guys? Tem como explicar o Shinzao Sup? Ele só é... Tipo, ele é bom pra dar win, mano. Nível 2, ele é bom pra gankar. Põe pressão, bote e ganka. Ele é parrudinho. Eu consigo, tipo, me locomover no mapa e guardar. Tipo, eu não morro fácil, tá ligado? Se o Caim encontrar no V1, ele me mata. Mas demora. Então dá tempo do time chegar. É mais ciência, mano. É uma ciência. Tô pensando agora como que eu explico ele pro guerreiro. Acho que você nem explica, só sente. Cara, olha esse boneco do cara, mano. Olha eu jogando, olha eu jogando, olha eu jogando. Você quer pica? Olha o Shin, hein? Fiz da OP, sai. A galera falou. Mas eu acho que é mais na jungle. Ele ir pra... Ele ir pra sup, acho que ele não confa não, dog. Porque ele tem que fazer, parece que Rabadon. Imagina eu de Shinzar o sup tendo que fazer esses itens. Aí fodeu, velho. Aí ele tá lascado. Pô, aquele garen saiu vivo ainda, né? Olha ele lá. Vai matar mais um. Cara, que porra é essa, velho? Nossa, mas que é muito pegar esse cara, velho. Nossa, agora que eu acabei de ver. Tanto que esse item aqui é roubado, não, guys? O cara revelou todo mundo na base ali, velho. O item da visão pra todo mundo. Eu achava que era pra só um, velho. Teve que eu tá, né? Cai. Ó, eu já não consigo ser tão útil aqui, tá ligado? Que esse HP, velho, o que eu gosto de fazer nessa situação é ir puxar o one side, ó, mano. O time já tá mandando a braba ali. Puxa aqui, já era. GG? Cara, é oficial, viu, galera? X-A o super eu ganho. Eu vou tentar fazer outro boneco, eu perco, velho. Imagina eu virar um mono esse boneco, velho. Até agora eu não achei, velho, um suporte inimigo que fez o meu boneco ficar ruim, velho. Não achei. Aqui tá a Dibas. Mono X-Super? Acho que eu vou, hein, velho. Tchau, tchau.